Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje a gente vai terminar o muro da base, né? Como eu falei pra vocês ontem, hoje a gente termina o muro da base, upa pra pedra com o loot que tem na base e pra upar pra ferro o resto da base, a gente vai upar a base com... pra ferro o resto da base, né? Terminar a base de upar com o loot dos outros. Então a gente vai só terminar o muro, vamos upar pra pedra e a gente já vai começar a fazer aquele raidzinho insano. E o Pratina que tá dormindo vai tomar o famoso raid, né? Vai tomar o famoso raid porque é o raio da off, é o que tá tendo pra hoje, né, tropa? Pratina, dormiu, a base sumiu bem. Platina, isso, mas é minha, bem. Então é isso, é o que tá tendo pra hoje, né, raid da off. Então dormiu, a base sumiu mesmo. Cadê? E como eu sempre falo, né, tropa? Eu preocupo sempre primeiro com a base pra depois se preocupar com o loot da base. Então eu tô terminando a base tudo primeiro, aí depois que eu vou começar a fazer cartão, enfim. O loot que tiver dentro da base é o loot que eu consigo na base dos outros de raid, tá? Então pegar drop, essas coisas eu vou conseguir, eu vou começar a fazer depois, né, tropa? Ah, mas ainda só tem essas SMG no... Oi, Platina! Oxe, não morreu não? 5 tiro de 45, tá trazendo loot pro Alphaben. Tentei liberar dano. Platina, tomou o famoso! Lembrando, tropa, não pode... Ó, a outra aqui mesmo. Ó, eu sou o Playa da Rio, os alimentos estão aqui, tá? Coisa nenhuma, Platina. Tentei liberar dano. Platina! Não pode trazer loot pro Alphaben. É solo contra solo, tropa. Ó, lembrando, tá? As regras do servidor, tropa, não pode ficar entregando loot um pro outro, tá? Se você vai... Mesmo que você for sair do servidor, você fala com o ADM e o ADM vai lá e deixa seu loot sumir, tá? Você não pode simplesmente ficar saindo do servidor e entregar um loot pro outro. Que é como se você fosse jogar em Duel, ou Trio, ou Squared, tá? Então se você vai sair do servidor, deixa o seu loot sumir. Se a pessoa quiser o seu loot, a pessoa vai ter que raidar, tá, tropa? Não pode ficar um ajudando o outro, beleza? E pra você que não entrou no servidor também, o nome do servidor é Comunite PC Solo Alpha YouTube, beleza? Então entra aqui que o servidor tá muito insano, tropa. É um servidor 4X, tá? Pra quem não sabe, é quatro vezes o servidor. É... Tá muito insano, tropa. Tem 24 horas... São quatro ADMs cuidando do servidor. Então se você fizer Doom, fizer Squared, ou tiver jogando plan, enfim. Qualquer coisa que você esteja fazendo que seja fora das regras do jogo, do servidor, você vai ser banido, tá? E não adianta fazer escondido, porque o ADM tá, como eu falei, tá 24 horas, que são quatro ADMs, tá, tropa? Tá misturando 24 horas do servidor. Então qualquer coisa que você fugir da regra, você vai com certeza ser banido. Ah, e também lembrando, tropa, como eu tava falando pra vocês. É... Pra quem quer vir tirar print com o Alpha aqui na base, é só vir aqui na base, tá? Manda mensagem antes de vir. E aí a gente vem aqui, tira o print e não pode ficar perto da base, né? Tirou o print, sai correndo, porque senão o Alpha mata mesmo. O Platinum vai tomar o famoso, né? Eu tô colocando esse telhado aqui, tropa, mas acho que depois eu vou quebrar no meio e vou colocar a janela, tá? Beleza, ó, aqui, ó. Já vamos, terminamos o muro, agora vamos solpar pra pedra aqui com o luz que tem no gabinete. Como vocês viram, o gabinete tá com duas horas, então a gente não tem ferro. A gente tem só sulfuro e madeira queimando pra poder fazer porra, pra poder a gente começar a raidar, né, tropa? Já tenho algumas dinamites aqui, já tô pronto pra raidar. Já tenho uma base em vista, né? O Platininha dormiu e vai tomar aquele famoso Platininha, essa base é minha, bem! Platinóvis que amanhã vai acordar com o barulho da água, é, vou desbloquear ele, né, depois de raidar, pra poder ver ele mandando mensagem chorando que perdeu a base. Aqui, tropa, esse tá perto da minha base também, ó. E foi a base que eu achei melhor, porque como eu preciso de muito ferro, e essa base tá full ferro, então é a primeira base que eu vou raidar, é, desse servidor. Como a base tá muito, é, full ferro, então eu, é, eu suspendei que tenha bastante ferro no gabinete, então eu montei a base, né, e ferro é o que a gente conseguiu agora nesse momento, poder terminar a base, né, finalizar a base. Ó, tem uma porta de steel aqui, vou pela parede mesmo, porque na porta de steel são 20 dinamites, né, 20 TNT, e na parede são 2, é, 13, né. Não pela parede, porque eu acho que o loot tá atrás dessa parede, e se eu for pela porta, é bem provável que esteja essa porta e mais uma ainda, né. A base é bem fraca até que eu achei, tropa, porque aparentemente as forjas já tá ligadas ali atrás, dá pra ver o máximo das forjas atrás dessa parede, então é bem provável que o loot já esteja atrás dessa parede ainda. Beleza, faltou uma, colocou, já era. E sempre ficar cuidando, né, tropa, como eu falei pra vocês, ainda não tenho arma, tem gente que já tem fama, já tem, é, QBZ aqui no servidor, então é bem provável se alguém vinha aqui, toma, opa, bateu, bateu, e não, last day bugs, bem. Ó, imagina agora, tropa, eu, aí, eu não usei reviver, tá, eu voltei lá da base e vim até aqui de novo, agora se imagina se tivesse alguém aqui perto, né, esse rastrador atirando, barulho de bomba, é, agora se imagina se tivesse alguém aqui dando aquele counter hard insano, né, vai pegar as bombas do Alpha, tudo, o Alpha vai tomar, vai ser famoso prejuízo, bem. E como eu falei pra vocês, né, as fortes tá tudo aqui dentro, ó, já sei, eu acho que 7 ou 8 TNT pra destruir esse rastrador. Não dá pra ficar esperando, é, descarregar, tropa, é, descarregar ele, porque senão vem alguém aqui, termina de raidar, né, dá aquele counter hard, termina de raidar, e você acaba perdendo suas bombas, acaba perdendo ali, o Lux já tá ali, como eu falei, ó, tá vendo, é tudo oco dentro da base, só tinha mesmo aquelas, 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 as portas do, pro lado de fora, né, e porta ainda você usa menos bombas, né, tropa, então é aquele que acabou facilitando, né, pra poder raidar. Beleza, vamos só colocar, vamos ver o loot que tem aqui agora, a nossa esperança é que tenha muito ferro, né, tropa, porque se não tiver muito ferro aqui, a gente já vai acabar tomando prejuízo, né, ferro ou, é, pelo menos, pau, né, que é a que a gente mais precisa. Ah, eu acho que ele fez cartão, ó, pra vocês verem, como eu falei pra vocês, tropa, o loot que eu tô conseguindo agora é somente loot de raid, né, o loot da base, porque fazer cartão, essas, ó, o drop caindo, meu Deus do céu, tá lá na, no aeroporto, né, nem esse eu não vou não, tropa, eu vou no próximo airdrop. Cadê? Ó, pólvora, beleza, já saiu meio que no lucro, beleza, ferro, tropa, olha só, ó, guardando a caveira, o Platin, né, guardou a própria caveira dele, né, falando isso, eu nem lembro se eu matei ele na arma ou se eu matei ele na bomba ali, acho que ele morreu na bomba quando eu coloquei ali, né, tropa. Opa, combustível, tô precisando muito de combustível também. Nossa senhora, 1740 de carne enlatada, Platin! Platin! O que é carnívoro, bem, olha, guardando 1740, quase 2k de carne seca. Esse cano eu vou jogar fora, eu vou precisar dele depois, porque eu já tenho bazuca, né, tropa, pra quem não sabe, pra fazer a rocket, né, o misto da bazuca, você precisa de cano, né, mas eu ainda só tenho aquela rocket baixa, eu faço aquilo a mais só pra poder segurar raid, essas coisas, né, pra dar um counter raid caso tiver alguém nas torres atirando de bazuca, essas coisas, então eu atiro de volta e pego a bazuca do cara, pego o loot de raid do cara. Mas, é, pra raidar mesmo, só usa aquela, a rocket de alta, né, tropa, que é pra você destruir os rastreadores, né. Então, como eu não tenho ela ainda, então não tem porque ficar guardando cano também, né, dá espaço. Aqui, ó, tem uma porta aqui, é bem provável que o gabinete esteja aqui em cima, né, tropa. Acho que eu vou levar esse loot lá pra base agora. Acho que eu vou levar esse loot lá pra base agora, e vou voltar só a explodir aqui em cima, pegar o gabinete do cara e já o ir pra base, né. O gabinete também deve ter pelo menos uns 30, 40k de ferro, é o que a gente precisa poder terminar de upar a base, né. Ah, tem também, ó, é, o gabinete já está lá em cima mesmo, tropa, ou está ali em cima ou está lá no primeiro andar, né, mas no primeiro acho que não, porque ele está de pedra ainda, então ele não ia deixar o gabinete lá no primeiro andar, né, tropa, parei de pedra, né. Ave Maria, meu Deus do céu. Platininho, fazendo platinagem, bem. Ó, esse platino aqui, era o, é um que estava me atirando, né, tropa, eu estava ali querendo fazer muro em volta da minha base, perturbando o alfa, e agora dormiu também, e vai tomar o famoso, né, apesar de ser uma base de, de madeira, base pequena, tropa, eu ia raidar ele on ou off, né, então independente, eu ia raidar aquela base primeiro, eu já ia raidar essa, então se ele tivesse on ou off, ia ser raidado do mesmo jeito. Bem provável que acho que ele está on, mas nem na base ele não está, ó, deixou a porta de, é, sem cadeado. Ah, três bombas aqui, eu vou parar essa, o Lúcio já está atrás dessa porta, então é cinco bombas, óleo, já vou raidar a base. Na verdade, sete bombas, óleo, né, que tem o gabinete também, ali, ó, falando, nossa, ainda tomei prejuízo de qualquer jeito. Uma calça, meu Deus, platinove, o que eu vou fazer com essa? Ah, ainda me deu uns ferros e uns sulfurzinhos aqui, mas ainda, de qualquer forma, eu tomei prejuízo ainda, né, tropa. E agora eu vou ir para a base aqui, porque, opa, o gabinete está até bom. Então, pedra eu acho que não vou, eu vou pegar para não ficar no prejuízo, assim, também, né. Mas, como eu falei, não precisa mais de pedra, a gente já está full ferro, já vai deixar a base full ferro. Armadeira eu vou precisar por causa da, para colocar nas forjas, né, tropa. Para fazer aquele, aquelas pólvora incêndo para poder raidar a base dos platinóvics. Olha que bugue, last day bugue, splat, ó o buguezinho, mas. Imagina se eu estivesse perto do gabinete, né, tropa, pensando que já tinha explodido, e ia acabar morrendo na própria bomba. E aí, o chat já ia começar ali, é, 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 aquele, é, aquele chat insano, né, platina se matou na bomba, platinóvics que fazendo platinagem. É, os caras estão fazendo uma cidade, né, então, estão construindo muita base aqui perto da minha. E, estão fazendo uma cidade, né, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o tanto de base da minha base, tropa. E aí, como eu falo para vocês, né, porque não pode deixar, né, porque senão começa até a lagar, né, tem tanta base, né, perto da minha tropa, já começa a lagar o botão, saindo sozinho. Mas, se você não sabe, tropa, eu jogo no iPhone, tá, é um iPhone muito bom para jogar, porém, raid do mesmo jeito. E, olha só, tropa, para minha surpresa, eu tinha acabado de raidar uma base ali, né, alguém me ligou e parou a gravação, tá, então não tem o vídeo do raid dela. Mas, eu raidei essa base, trouxe o loot para a base, e deixei o gabinete lá para poder uipar a base depois, né. E, olha só, para minha surpresa, eu recebi notificação que tinha alguém raidando, tropa. Os platinóvics, o platinóvics que está raidando a base com o alfa raidou, tem, lógico, uma coisa dessas, platinóvics. E, aparentemente, ele está pelo mesmo lado, olha lá, está falando, olha a notificação. O cara está raidando pelo mesmo lado que eu raidei. O platininha vai tomar aquele famoso prejuízo, né. Está tudo destruído lá, eu, sinceramente, não sei como é que ele não viu aqui dali, né, tropa. Porque ele está raidando pelo mesmo lado que eu raidei. E eu não tranquei de volta a parede ali, ainda achei tudo aberto, né, tranquei mesmo só o gabinete. Mas, vamos lá, vai ver que a gente pega primeiro umas 10 bomba óleo dele, ou umas dinamite, alguma coisa que ele tenha. Essa base que ela estava de madeira por fora, ela só humilhou de ferro. Então, eu gastei pouca bomba ali, gastei mais bomba óleo mesmo, né, que ela nem precisou, praticamente, de usar a TNT. Use a X8 TNT só, dinamite. É de duas portas de ferro e depois já chegou as coisas de madeira de novo. E acabou que... Isso tudo insano. Aqui, troca, essas portas já estavam tudo estouradas. Opa, olha o que... AQUI, NÃO MORREI UGA BOSTA! Tem bomba bem, tem bomba, tem bomba, dá bomba pro alfa, dá, dá, dá bomba bem! Nossa, uma SMG, opa, tá raidando em duo, ó, o cabelo, o cabelo... Então, você precisa pegar o meu指 SA1 aqui embaixo, nós vamos 2019 tudo o emuses! Mãe!